Saudações, eu sou o Mochileiro Ancião e esse é o vídeo build da Ash. Antes de começar a falar as runas e os itens aqui, eu já quero agradecer você que vem apoiando todas as builds que eu venho fazendo aqui no canal. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Mas eu gostaria também de deixar um adendo, falar para vocês que vocês podem ajudar o canal financeiramente diretamente se tornando membro aqui do canal, que é bem simples, custa 3 reais. Todos os membros vão poder ter me adicionado no League of Legends, numa aba especial aqui na lista de amigos. Vão poder jogar comigo nas live streams no Facebook Gaming e também vai poder escolher uma build para que eu possa fazer um vídeo aqui no canal. Então você vai poder escolher o próximo vídeo. Depois que você se tornar membro, basta falar no comentário. Me tornei brembro, meu nick de invocador é esse. Beleza? Ok. A Ash foi uma build que muita gente me pediu aqui no canal, então vamos falar dela aqui rapidinho. As runas, a que eu escolhi para fazer para ela é o que mais os profissionais estão usando. Que começa com precisão, tem ritmo fatal, que dá velocidade de ataque aí depois de 1.5 segundos, o que é ótimo para a Ash, visto que ela tem um burst, velocidade de ataque, mais ataques ali na rajada. Então ajuda demais. Presença de espírito vai ajudar muito na rota, porque toda vez que você acertar o seu voleio ali de flechas, o W, você vai ganhar uma regeneração de mana, o que vai permitir você ficar jogando mais e mais ali o seu poke nos adversários. Lendo espontaneidade, velocidade de ataque, o mesmo sentido ali, vai aumentar seu dano, suas frequências de ataques. E o golpe de misericórdia, que é o mais comum entre os atiradores, que aumenta o dano contra inimigos com baixa vida. Em respiração, nós vamos usar calçados mágicos, que vai te economizar na bota, e dar um pouquinho mais de velocidade de movimento depois que você pega ela. E entrega de biscoitos, o que vai deixar você um pouco mais sossegado na fase de rotas, porque você vai ter uma poção ou duas a mais ali para poder estar jogando. Tranquilo? Nos atributos, vai ter velocidade de ataque, força adaptativa e armadura. Geralmente a gente vem com armadura para bot lane, mas se você ver que o time está ali, vamos supor, tem um mago e tem um AD, então você pode mudar para vida, ou, ah não, a gente vai tomar muita pressão, por exemplo, uma look support, então você pode colocar resistência mágica. Mas em geral, todo mundo dá ataque básico, então a armadura vem sendo o mais consistente, tá? Mas aí depende, já expliquei como é que funciona. Vou passar para os itens. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Os itens da Ashe, também peguei bastante de estatística, mas o começo do jogo dela é simples. Na maioria dos casos, você vai começar com lâmina de Doran, poção de vida e sentinela invisível. Mas se você achar que a lane vai ser aquela lane que não tem muita troca, que você vai focar mais no farm, etc., é melhor começar com a batedora, visto que ela mesmo já te dá uma kill e mais um pouquinho, né? Uma kill e meia, só de ter feito a batedora. Então é uma coisa muito legal. Se você se mantém vivo, tem um biscoito para te ajudar, a batedora pode ser uma ótima opção aí para a Ashe. No meio do jogo, a gente vai começar com o Cetro Vampírico, que vai transformar no Arco Escudo Imortal. Eu vou falar um pouquinho mais do Mata Kraken mais para frente, porque eu escolhi o Arco Escudo aqui, tá? O Arco Escudo, ele vai te dar velocidade de ataque, crítico, dando tudo que o ADC precisa e o salva-vidas. O que vem sendo muito melhor do que o Mata Kraken em questão de duelos, etc. Então ele vem sendo um item mais consistente, tá? Grevas do Berserker, velocidade de ataque e bota, né? Velocidade de movimento. E aí a gente vai para a Fúria de Ginzo. A gente não vai fazer uma build crítico pesada, com Gume do Infinito, Sedenta, etc. Para Ashe é a melhor velocidade de ataque. Então a Ginzo combina melhor. E depois da Ginzo, a gente vai fazer Furacão de Hunan. Se você ver, a gente já fez três itens fechados. Um Mítico, dois Lendários e uma Bota. Agora falta a gente completar com dois itens, né? E aí a gente vai escolher entre os situacionais aqui. Nós temos aqui a Dançarina Fantasma, que dá velocidade de ataque, chance, acerto, crítico, velocidade de movimento. E depois que você bater cinco vezes, o que é muito fácil com essa build, que dá muita velocidade de ataque, e com a Hunan ainda bate mais rápido ainda, você vai conseguir aplicar um efeito de bônus de velocidade de ataque de 40%. Então isso é uma coisa muito legal. A Dançarina Fantasma vem como um quinto item muito forte. A Sedenta por Sangue, se você precisar de mais sustento, estiver jogando contra muito assassino, etc. E o Lembrete Mortal é um anticura, né? Como você tem o dano em área ali com a Furacão, você vai acabar se saindo bem também com a Lembrete Mortal ali contra alguns campeões. Entretanto, a gente também tem que se preocupar contra tanques. Na maioria dos casos, a gente está vendo um meta que está se desenvolvendo bastante para ajudar os tanques. Então, a Rancor de Serilda e Lembrança de Lorde Dominic são ótimas opções também de quinto ou sexto item. O Serilda, ele é melhor para manter mais a galera na lentidão e a penetração de armadura é melhor. Então, se o cara está só buildando um monte de armadura, está com 300, mais armadura, etc., Rancor de Serilda é melhor. Mas, se a galera está fazendo muita vida, lembrando que a gente está de arco e escudo, então a gente não vai conseguir bater em todo mundo o bônus do Mata Gigantes, porque você vai ganhar uns 200 de vida a mais aqui com o arco e escudo. Então, lembrando se o Lorde Dominic tem alguns campeões que não vão ser afetados, né? Mesmo se ele tiver comprado um pouquinho de HP. Mas não deixa de ser um item muito bom, porque ele vai te ajudar a eliminar os tanques de vida muito rápido. Então, mais 15% de dano, 25% de penetração de armadura, dano e crítico também, né? Então, é o que vai te ajudar. Lembra que a gente só pode ter 100 de crítico máximo, o que vai deixar um bônus de dano de 200 aqui na lâmina fúria de Ginzo, tá? Então, se você ficar acumulando crítico demais na build inteira, o que é legal, dá para fazer os 5 e ficar com 100, né? Não vai ter problema. Anjo Guardião é uma opção também ali, né? Eu ainda prefiro o Sedenta por Sangue, que é Anjo Guardião, porque dá crítico, dano, aquele escudo ainda acaba ficando melhor para você se manter vivo. A gente já tem o Salva Vidas no Arca Escudo. Mas não deixa de ser uma proteção a mais em alguns casos específicos. A se considerar, você já deve estar se perguntando, Max, e o Mata Kraken? O Mata Kraken, ele tem uma exclusividade. Eu nem falo que é pelos inimigos que a gente vai escolher o Mata Kraken. E sim, pelo nosso suporte e nosso jungle. Se você tem dois campeões te dando peel, por exemplo, Janna, você tem um Gragas que vai te proteger no ult, ou um Tanque que vai ficar te protegendo ali e tal. Então, você vai ficar com o que a gente chama de Free Hit, ou livre para bater. O Mata Kraken, ele oferece mais dano que o Arca Escudo. E a passiva mítica dele é a velocidade de ataque. Então, realmente, ele te dá muito mais dano do que o Arca Escudo. Mas, você só vai escolher ele nessa situação, se você tiver jogadores para te proteger no seu time. Pelo menos dois, tá? Nas demais ocasiões, é melhor ter o Arca Escudo mesmo. E a Redestruído é um item que, nessa build específica, fazendo o Ginzo, é melhor não fazer, tá? Se a gente for para uma outra build de Sedenta, Gume do Infinito, etc. Aí, a Redestruído tem mais espaço para entrar, tá? Então, por isso, eu prefiro não deixar a Redestruída nessa build. É muito melhor você fazer uma Sedenta por Sangue, que vai te dar crítico e vai aumentar o dano da Ginzo. Do que fazer uma Redestruído, por exemplo. Então, esse aqui foi o vídeo build da Ash. Um pouco melhor explicado. Espero que tenham gostado do build. Não esquece de fortalecer o post com like, comenta, compartilha. Se você não segue, segue o canal, bate no sininho. Deixei aí também um link para comprar RP mais barato. R$ 1.380,00 de R$ 25,00 por R$ 15,00. Dá uma olhadinha no tutorial. Compra um código de RP, não é presente, não tem fraude. E ajuda já o streamer também. E o Facebook Game, onde eu faço live de segunda a sábado, a partir das 19h. Então, todo mundo convidado aí para me assistir jogando. E também, quem sabe, até jogar comigo. Principalmente quem se tornar membro aqui do YouTube, ou apoiador lá, ou super fã. Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!